Dê-se se souber 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 Vem morenim, satisfazer a morena que Vem morenim, satisfazer a morena que Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Quer ser minha atriz? Amar de vermelho Passar na frente do bonde Colar no cabelo No Insta, manda foto Na frente do espelho Esquimilou no copo Louca linda Me mandando Minha mãe tá me procurando Perguntou onde cê tá? Perdo perdido com os criados Cruzeiro do Neymar A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Quer ser minha atriz? Amar de vermelho Passar na frente do bonde Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Tocando a minha bicicleta, vai! 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 Já estamos pelados, não trouxe camisinha E você vai ter que sentar, vai ter que sentar, vai ter que sentar LC, bandido canalha Fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha Fã de essa piranha, fã de essa puta afinal Tocando a minha bicicleta, vai! Tocando a minha bicicleta, vai! Tocando a minha bicicleta, vai! Com certeza um dia eu vou parar no Grammy Essa mina tá se emocionando Eu avisei pra não se apaixonar Eu sou o tipo de cara que só dá pica e água e manda vazio Ela, ela chamou na DM Eu boto forte, ela geme, nego fazendo esse sol Fético, 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 fético Fosse com um talento Fético, 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 fético Fosse com um talento Sou ofegante, você percebendo, pode-me Trata essa puta safada Quero, já quero, já quero, já quero, já quero Já tá de lixo, busca uma irmã, goza agora Quero você só com a minha xota, bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você gosta, busca uma irmã, goza agora Quero você só com a minha xota, bota que bota, bota que bota Estampado, desejo de dar cheira é caído, jogando Toma, 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 toma Toma, 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 toma Calma, vem, calma, vem devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vem devagar, relaxa que eu vou sentar Ele é debochado, ele é debochado, marca Com a Glock na cintura, tirando onda pra cá Ele é debochado, ele é debochado, ele é debochado Ele é debochado, ele é debochado